Boa noite pra você de casa, agora o NTV News. Polícia traz estratégias para barrar ações criminosas na Orla da Lagoa Grande. Com redução de 40% no número de doações, Hemocentro faz apelo em busca de doadores. Mulher é detida furtando produtos em hipermercado de Patos de Minas. O início das matrículas para a rede estadual de ensino. Livro sobre o Museu da Medicina de Patos de Minas é lançado por a Associação Médica. As atrações natalinas que atraem grande movimentação nas praças da Avenida Getúlio Vargas. Em meio às compras natalinas, consumidores ficam atentos aos gastos para evitar o endividamento. FEPAM e UNIPAM destinam doações da campanha Cidade Solidária para entidades de Patos de Minas. E a dica imperdível de um evento com noite de massas artesanais e vinhos na véspera de Natal. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. Na tarde de hoje, uma mulher foi levada para a delegacia após ter sido flagrada furtando produtos em um hipermercado em Patos de Minas. Foi por volta do meio dia que uma mulher de 35 anos foi pega furtando alimentos no hipermercado localizado no bairro Bela Vista, em Patos de Minas. Segundo os funcionários do local, a mulher já tinha sido vista tentando furtar em outras ocasiões, mas em nenhuma delas a suspeita obteve sucesso. Tem um hipermercado aqui na cidade de Patos de Minas e os funcionários, os colaboradores que trabalham na área de segurança, eles já vêm percebendo que essa mulher é lá dentro do supermercado e tenta subtrair alguns pertences. E nessa data não foi diferente, quando ela adentrou já de posse das imagens, das filmagens, esses funcionários a seguiram e perceberam que ela pegou uma mercadoria e tentou sair desse hipermercado. Ainda segundo os policiais, a autora do crime é usuária de drogas, mas teria furtado a mercadoria alimentícia com o fim de alimentar os filhos. Um menino de 8 anos e um adolescente de 15. Ela não possui passagens pela polícia e justifica o furto com o fato de passar necessidade. Foi verificado que realmente a mercadoria estava de posse dela, então foi acionada a viatura da polícia militar, compareceu ao local, foi feita a prisão dessa senhora e agora está aqui na delegacia de polícia para a perseguição criminal. Um casal foi preso por furtar fiação na ilha da Orla da Lagoa Grande. Esse é o segundo furto registrado no mesmo local. Comerciantes, inclusive, estão reclamando da insegurança na região e a polícia militar esclarece sobre o trabalho que tem realizado para tentar resolver o problema. A reclamação é constante. No início da semana, comerciantes da região da Lagoa Grande se queixaram da quantidade de pessoas em situação de rua e usuários de drogas circulando pelo local. Muitas chegam a incomodar clientes, que deixam de frequentar as empresas do entorno. Em uma das esquinas, há um imóvel que está fechado há cerca de dois meses, em que a presença deles é constante. Segundo os comerciantes, o problema afeta toda a região. Aumentou bastante o número de pedintes, né? Então, assim, eles chegam no comércio da gente, se você não fizer uma doação, eles ficam bravos ainda. Então, é uma situação que ao longo de quatro meses para cá aumentou bastante. Está atendendo, tem pedintes o tempo todo, né? A gente entende que essas pessoas também têm que estar inclusas na sociedade, mas às vezes incomoda, sim. Alguns são agressivos, acham que as pessoas têm obrigação de dar dinheiro, de ajudar, né? E de alguma forma tratam as pessoas mal também, né? Além disso, a gente tem a situação de que temos guaritas, né? Vários comércios aqui têm guarita, então eles dormem e deixam o espaço sujo. A gente chega de manhã, está sujo, tem que limpar, tem que às vezes até pedir para a pessoa sair, né? Nós fizemos reuniões aqui, conseguimos amenizar esse problema aqui. Isso é o que revolta a gente, porque estava tudo correndo muito bem, tinha acabado com esse problema aqui e de repente voltou tudo outra vez, então é muito chato, né? Me falaram que tinha roubado a fiação, mas isso é por causa, tem que ter uma proteção ali, né? Uma vigilância maior aí. Obrigada. Obrigada. Lagoa, com dois motociclistas fazendo patrulhamento na área comercial e ali na área interna da Lagoa também. Várias abordagens são realizadas com ou sem denúncia. As pessoas às vezes ligam 190, informam de indivíduos em atitude suspeita. A polícia desloca, faz a abordagem, verifica se há flagrância de algum crime ou contravenção. Quando há a condução dessas pessoas até a depol, é feito o procedimento. Quando não há, há orientação. Algumas situações são de perturbação de sossego. A pessoa se sente incomodada, se sente perturbada no seu sossego, tanto pessoal quanto do trabalho. E há o acionamento também. De forma preventiva, são várias as ações realizadas. Inclusive, durante as caminhadas, a gente tem priorizado o horário da base comunitária para alcançar esse horário das caminhadas ali. Então, todo o esforço da polícia militar tem sido desenvolvido, tem sido empenhado. As denúncias por parte dos moradores à polícia militar também têm sido constantes. O que a instituição esclarece é que, em alguns casos, a identificação do denunciante é necessária para que a ação de abordagem ocorra. Muitas vezes, anonimamente, sim, há reclamações, inclusive nas redes de proteção. As pessoas colocam situações de reclamações. A gente repassa a orientação que, em algumas situações, a lei exige a identificação da vítima. A pessoa precisa se identificar para que a polícia possa atuar repressivamente. Preventivamente, de todas as formas, a gente age. A seguir aqui no NTV News, a gente fala sobre o início do período de matrículas para a rede estadual de ensino. Estão abertas as matrículas na rede estadual de ensino para aqueles que fizeram, realizaram, o cadastramento escolar 2022. O prazo vai até 14 de janeiro, por isso os pais ou responsáveis devem ficar bem atentos. O cadastramento escolar para 2022 se encerrou no último dia 17. Aqueles que desejam ingressar numa escola da rede pública de ensino estadual ou que queiram mudar de escola no próximo ano, tiveram até esta data para realizar o cadastro pelo sistema único de cadastro e encaminhamento para matrícula e escolher a escola de seu interesse. Agora, são abertas as matrículas para quem realizou o cadastramento. Nós estamos agora no momento da matrícula, terminou o cadastro pelo SUSEM no dia 17. E a partir do dia 20 até dia 14 de janeiro, nós temos as matrículas dos alunos que foram cadastrados pelo SUSEM. Então, o que que nós recomendamos às famílias nesse momento? Que procurem a escola, né, é claro que sexta-feira vai estar, a escola está fechada, né, por causa do Natal e também na véspera do ano novo também, mas nos outros dias normais, procurem a escola para fazer matrícula. E os alunos já têm no e-mail dele ou da família que, quando cadastrou, ele já tem o local e a escola que o aluno já foi indicado. Após o período, a superintendência fará o balanço de vagas remanescentes, que serão abertas àqueles que perderam o prazo do cadastramento escolar. O período para preencher essas vagas será de 25 de janeiro a 22 de fevereiro. Dia 20 que começou a matrícula, mas na verdade o site só começou a funcionar dia 21, que foi ontem, do dia 20 a 14 de janeiro são matrículas. Dia 25 de janeiro abre novamente o site do SUSEM para as vagas remanescentes. O que é as vagas remanescentes? São aqueles alunos que ainda não foram alocados ou que não fizeram ainda seu cadastro nas escolas, aí ele vai fazer e lá vai estar disponibilizado para ele qual é a escola que tem vagas. É claro que o SUSEM é feito por bairro, por proximidade de casa, então lá vai estar disponibilizado para ele. Para realizar a matrícula é necessário estar atento à documentação solicitada, documento de identificação, CPF, comprovante de residência, histórico escolar ou declaração de transferência e demais documentos necessários. O pai agora, se o aluno é menor, de 18 anos, o pai vai procurar a escola, levando a documentação, inclusive levando o comprovante de residência. Quando ele colocou lá no site que ele morava no bairro e tal, então ele tem que levar o comprovante de residência que ele mora próximo àquela escola que saiu para o seu filho. Então ele tem até dia 14 para ele procurar a escola, levar a documentação e efetuar a matrícula do seu filho. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para quinta-feira. Temperaturas devem continuar a menas neste início de verão em Patos de Minas. As atrações natalinas que atraem grande movimentação nas praças da Avenida Getúlio Vargas. As festividades natalinas nas praças da Avenida Getúlio Vargas continuam atraindo muita gente. Além da iluminação, são oferecidas atrações culturais e comercialização de artesanato. O Natal está quase aí e a Praça da Avenida Getúlio Vargas segue movimentada. As luzes, a área para as crianças, a feira de artesanato e as apresentações teatrais são fortes e atrativos para os patenses, bem como para os turistas. As ruas estão lindas, todas iluminadas. Está chamando a atenção, o pessoal está vindo, está gostando. Parece que estou sentindo que tem um resgate de antigamente, quando as pessoas iam para a rua assistir filme, quando passava o cinema, reunir, família, passear. As gêmeas, Giovanna e Beatriz, estão revisitando a cidade natal e a emoção das crianças não pôde ser contida. É um sonho. Aqui, todo mundo que pudesse presenciar seria lindo. Parece a Disney, né? Um Natal maravilhoso. É como se a gente estivesse num sonho, num mundo, em outro mundo, num mundo que todos os sonhos se sonhariam, se realizariam. Porque aqui é um lugar maravilhoso. É o máximo, porque vê um monte de decoração e parece que você entrou dentro da casa do Papai Noel. Luísa está empolgada e pronta para conhecer o Papai Noel. A menina conta já ter visitado a praça várias vezes. Vou ver agora. Estou muito animada. Nossa, tu acha muito legal. Você está gostando das luzes? Estou. Já vim aqui umas 30 vezes ver isso. As atrações do projeto Renascer Natalino devem permanecer até quinta-feira. Além dos espetáculos, os patenses poderão presenciar todos os dias a projeção 3D na Catedral a partir das 20 horas. O verão começou oficialmente na tarde de ontem no Brasil. Mas vamos saber como deverá ser o comportamento da estação em nossa região. A estação mais quente do ano chega com algumas particularidades e minhas previsões de chuvas, bem características do verão. Agora pra frente nós vamos ver a noite começar a aumentar um pouco e o dia diminuir. Até que em março nós temos o equinócio, que são dias e noites iguais. Então significa que o início do verão não significa necessariamente o dia mais quente. Não significa também necessariamente que nós vamos ter temperaturas exorbitantes. Porque nesse momento é quando o sol está incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Então agora pra frente ele vai retornar para o Hemisfério Norte. Gradualmente, logicamente. Mas o que esperar ao longo da estação em relação aos impactos climáticos para a nossa região? É uma estação chuvosa. Nós já registramos aí estações em que nós tivemos 350 milímetros no mês de dezembro para essa época do ano. Esse ano, só em dois dias, nós tivemos mais de 100 milímetros. Então não fechou ainda o mês de dezembro, mas é bem possível que nós tenhamos um registro acima da média para o mês de dezembro. Bom, a partir daí então nós vamos ter chuvas ao longo de toda a estação. Essa estação vai até março e até lá nós devemos ter chuvas basicamente quase que todos os dias. Normalmente se espera um veranico em janeiro e a previsão é que esse ano ele seja bem pequeno. Então quem tiver previsão de culturas, plantar, culturas que às vezes dependem da chuva ainda nessa época, nós devemos ter pouco veranico. O climatologista avalia que nesta etapa inicial do verão, as temperaturas em Patos de Minas não devem ser afetadas com aumentos significativos. Mesmo para o final desse ano existe uma possibilidade, devido a quantidade de nuvem, da gente ter temperatura máxima em Patos de Minas em torno de 24 a 25 graus. É uma temperatura muito baixa para essa época do ano em termos de máxima. Isso pode acontecer lá pelo dia 28, 29 desse mês ainda. Devido a grande quantidade de nuvens, a dificuldade de entrar radiação, nós vamos ter temperaturas um pouco mais baixas nessa época do ano. É o risco maior que nós vamos ter que observar, exatamente a questão de enchentes, deslizamentos, são riscos que a gente tem que ficar de olho aí nessa estação. O verãozão chegou, né? Então vamos saber os detalhes da previsão do tempo para quinta-feira em alguns municípios do Alto Paranaíba e Noroeste. De acordo com os dados do IMET, a tendência é de céu nublado com pancadas de chuva e truvoadas isoladas. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Deve chover também nos municípios vizinhos. Em Rio Paranaíba, a máxima prevista é de 29 graus. Em São Gotardo, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Lagoa Formosa, as temperaturas variam entre 19 e 29 graus. E em Presidente Olegário, os termômetros devem registrar mínima de 19 e máxima de 31 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco aqui no NTV News, a gente atualiza os dados da Covid-19 em Patos de Minas. E com redução de 40% no número de doações, o Hemocentro segue convocando doadores. Com uma redução em cerca de 40% no número de doadores de sangue, o Hemocentro de Patos de Minas continua convocando doadores em meio ao período de maior carência nas captações, por causa das festas e também das férias. A Fundação do Hemominas é responsável por receber doações de sangue com o fim de auxiliar os casos médicos urgentes, os quais requerem essas doações. No entanto, nos últimos dois meses, o número de doadores reduziu em 40% e o estoque tem estado em baixa. Nós estamos com uma defasagem muito grande no número de doadores. Nos últimos dois meses, a diminuição da procura foi em torno de 40%. Então, para você ter ideia, a gente fazia uma média de 1.300 doações a cada três meses, a cada dois meses. Nos últimos dois meses, nós passamos de 700 doações. Embora o estoque sanguíneo esteja em baixa de modo geral, o diretor da Fundação chama a atenção para dois tipos sanguíneos. Estes são muito demandados, mas dificilmente recebidos pelos doadores. Olha, a maior parte dos grupos sanguíneos, os estoques são mínimos, mas os do grupo O, tanto positivo quanto negativo, o estoque é crítico. Nós trabalhamos aí com menos da metade do estoque necessário para atender a demanda. Então, hoje, nós não conseguimos atingir um estoque mínimo para você ter uma demanda. Fim de semana, igual a gente não tem doação, chega a zerar o estoque. Fundo Rafael, conforme as festividades se aproximam, o número de acidentes cresce, consequentemente a necessidade de estoque sanguíneo também. O que diminui são os doadores. Vindo agora a época de festas, o número de acidentes, o número de necessidade desses sanguíneos aumenta e o de doador diminui. Então, é normal acontecer essa diminuição grande no número de estoques. Nós estamos pedindo bastante aí à comunidade para nos ajudar. Rafael informa que o Emominas estará funcionando nos feriados de Natal e Réveillon em horário tradicional de expediente de 7 às 13 horas. Ele conta com a prestatividade da comunidade. Para doar, você pode se direcionar à fundação do Emominas, que está localizada na rua Major Gote, número 1255, no bairro Centro. Tanto no Natal quanto no Ano Novo, no dia 24 e no dia 31, as duas próximas sextas-feiras, o Emominas estará funcionando no horário normal de expediente de 7 às 13 horas, para doação de 7 às 11 horas. Então, quem tiver e puder nos ajudar, nós estaremos aqui para recebê-los. Falando em saúde, a gente vai atualizar agora os dados da Covid. São nove casos a mais que o boletim semanal publicado na segunda-feira. Apenas dois patentes estão internados, ambos em leitos clínicos. Ao todo, 76 doentes se recuperam em casa. Não foram contabilizados aí novos óbitos pela doença, mantendo em 552 o número de vidas perdidas para a enfermidade. A gente mostra também os dados da ocupação de leitos nos hospitais públicos e privados, considerando os atendimentos a pessoas de outros municípios também. Os percentuais de internações em leitos clínicos estão em 7,69% e de UTI em 2,22%. A gente sempre diz aqui que a gente precisa manter esses dados sempre em baixa, que é o que a gente espera para essa sequência da pandemia. O PROCON de Pátios de Minas publicou o comunicado na tarde de hoje, alertando para uma falsa realização de show do cantor João Gomes. O órgão publicou alerta para o evento, que supostamente seria realizado no dia 19. Nós temos, inclusive, o comunicado aí, pediu o Vinícius para colocar para a gente. No dia 19 de fevereiro de 2022, seria realizado esse evento Pátios Posições. Mas, de acordo com o PROCON, o Sindicato Rural afirmou que não há contrato de locação firmados, reserva ou até mesmo pré-reserva de locação para esta data em questão que está sendo anunciada. O PROCON também procurou a emissora, que consta no anúncio como rádio oficial, mas a Super Rádio Pátios disse que desconhece o patrocínio para o show. Diante disso, pode colocar aí na tela, Vinícius, a nota do PROCON orienta, pode colocar aquela outra tela, aos consumidores que não adquirem os ingressos para este evento, que eles classificaram como evento falso. O PROCON classificou como evento falso, pediu para que as pessoas não comprem, por enquanto, ingressos, até que essa demanda possa ser resolvida. Está certo? A gente vai para o intervalo em instantes. Em meio às compras natalinas, os consumidores ficam atentos aos gastos para evitar o endividamento. FIPAN e Unipan destinam doações da campanha Cidade Solidária para entidades de Patos de Minas. E tem dica imperdível de um evento com noite de massas artesanais e vinhos, na véspera de Natal. Na renta final para as compras natalinas, a movimentação no comércio aumenta. Mas, em meio à crise, o consumidor patense está atento aos gastos para evitar começar o ano endividado. Às vésperas do Natal, o comércio na cidade fica mais movimentado. É que está na hora de adquirir os presentes para a família. Mas, este ano, a intenção de muita gente é gastar menos que o convencional. A gente gastava uns R$ 1.500,00, está gastando R$ 1.800,00 no máximo, entendeu? Ah, uns R$ 1.500,00 por aí. Está bom, né? E na mesma faixa, sempre a gente compra uma lembrancinha para os netos, né? Este ano é mais pouco, porque durante a pandemia, então, a gente não teve como estar ganhando muito também, né? Aí, é mais pouco mesmo, né? É o mínimo que a gente conseguir gastar mesmo. Só uma lembrancinha. Tá certo. Obrigada, viu? Boa tarde. Dados da pesquisa Inflação, Percepção do Consumidor, que ouviu pessoas de 30 países, apontam que 73% dos brasileiros acham que o custo de vida aumentou em seis meses. E somando à inflação sazonal, ou seja, esperada para esta época do ano, o bolso do consumidor começa a ficar mais apertado. A inflação brasileira hoje, ela é oriunda principalmente da desvalorização cambial, né? O Brasil está muito mal no mercado internacional e isso reflete diretamente na moeda nacional. Apesar de estarmos exportando muito, então, para os grandes produtores, para os exportadores, o câmbio desvalorizado é benéfico, porém, para o resto da população que precisa importar combustível, trigo, do pãozinho, fica tudo mais caro. Daí a preocupação em como deixar a família feliz e pagar todos os presentes. O que pode resultar no endividamento. O último levantamento feito pela FEComércio de Minas Gerais, com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostra que as dívidas familiares cresceram 14,4 pontos nos últimos seis meses. O parcelamento e o uso de cartão de crédito, sem o planejamento adequado, são alguns dos fatores que influenciam no aumento das dívidas. Por isso, é preciso a atenção e organização na hora de ir às compras. Além de fazer uma pesquisa de preços, para conseguir promoções e valores mais em conta. Para o consumidor que está sofrendo com o descalabro da economia, com baixo crescimento, com a recessão que tivemos no último trimestre, que está sofrendo com essa inflação, a opção que resta é realmente passar por esse Natal, tentando fazer uma ceia mais alternativa, uma ceia que saiba aproveitar as promoções de algum supermercado, promoção de alguma carne, promoção de alguma fruta, para que a gente possa se adaptar e passar por esse momento. A FEPAM e o Centro Universitário de Patos de Minas promoveram nesta quarta-feira a entrega de doações para várias instituições beneficentes. A ação faz parte da campanha Cidade Solidária. Foram entregues cerca de três toneladas de alimentos, aproximadamente 300 pacotes de fraldas geriátricas, cerca de 800 itens de higiene pessoal e aproximadamente 1.500 itens de limpeza. Os donativos são resultado da campanha Cidade Solidária, promovida pelo Unipam e pela FEPAM, por meio dos alunos que realizaram doações ao longo do semestre, com o intuito de ajudar instituições beneficentes de Patos de Minas. Essa campanha acontece sempre por semestre, então a gente faz a abertura dela mais ou menos em março, no primeiro semestre, e mais ou menos em outubro, novembro, do segundo semestre. Para essa campanha agora, a gente conseguiu arrecadar quase três toneladas de alimento, 1.800 kit de higiene, 800 kit de limpeza, fralda geriátrica, e assim, eu acho que é uma gota no oceano, pelas necessidades que existem na sociedade, mas que a gente tenta auxiliar, da melhor forma possível, as entidades, que é a que faz o maior trabalho aí, e é um trabalho bonito de se ver, principalmente em vésperas de Natal agora, a gente poder não deixar essas pessoas sem alimentação, sem essas necessidades básicas aí, acredito que auxilia muito. O valor dessas ações é que o Unipam e a Fepam, elas sabem da importância que é, da necessidade que a população tem, a comunidade como um todo tem, e não é só questões de nível econômico, é questão de nível de espiritualidade mesmo, então, as pessoas, eu estava conversando agora há pouco, as pessoas querem ser ouvidas, as pessoas, seja um colaborador, seja um professor, seja um aluno, eles têm necessidades e querem ser ouvidos, e a Fepam, Unipam, ela tem essa vocação, de ouvir a necessidade da sociedade, e atender nos momentos que precisa, exemplo, quando ela se dispôs a colaborar na ação da prefeitura, no Hospital de Campanha, agora, recentemente, com a Instituição Paulo Borges, para a implementação da Santa Casa de Patos de Minas, então, isso é uma retribuição que a instituição faz à coletividade, por quê? Porque os recursos nossos pertencem aos alunos, e, consequentemente, à coletividade. Então, todas as ações que o Unipam faz, e a Fepam faz, é para retribuir para a sociedade aquilo que ela recebe. Para os alunos, é uma forma de trabalhar o lado mais humano, ao passo que trabalham o lado profissional. Essa é uma baliza mais humana e mais social, porque, para além, como se disse, da mera rotina que a gente tem enquanto estudante, a gente precisa cultivar uma área que, às vezes, fica muito esquecida, que é o lado para o próximo, né? Saber que a gente vive em uma comunidade, e por viver em uma comunidade, a gente necessita de trabalhar com o próximo e para o próximo. Então, assim, essa é a beleza da faculdade, da universidade, esse ambiente de troca de ideias, de favorecer um lado, beneficiar o outro, de uma maneira mais humana, né? Mais social, sem sombra de dúvida. Na oportunidade, foram beneficiadas 22 instituições, dentre elas, Amparo Maternal, APAI, Casa da Acolhida, Casa das Meninas e Lar Vicentino Padre Laor. Para as entidades, uma ação de grande valia, visto as dificuldades decorrentes da pandemia. Tá gravando? Então, gravando com Maria de Fátima Ferreira, representante do Lar Vicentino Padre Laor. Fátima, a respeito da importância, né? Dessa ação. O Unipam, já é o quarto ano, né? Que eles fazem essa ação de entrega, de donativos. Como que isso vai ajudar na instituição? Bom dia a todos. Nós agradecemos a oportunidade, além de estar aqui na Unipam, de ter sido convidados, e também da NTV, por mais uma vez, abrir espaço para nós, porque é um canal que nos ajuda a agradecer os nossos parceiros. E, conforme você, na pergunta, você já disse, a gente não sabe mensurar o quanto essa ação caritativa nos auxilia no Lar Vicentino Padre Laor. E nós sabemos que auxilia todas as outras instituições também. Porque nós, da Sociedade São Vicente de Paulo, temos consciência de que não conseguimos o nosso objetivo, só nós. E nós precisamos de contar também com a sociedade civil como um todo. e a Unipam, mais uma vez, nos prestigia, presenteia com essa boa ação. Ótima iniciativa, né? A Unipam todos os anos promovendo essa entrega de alimentos aí, entrega de produtos, que ajuda, auxilia muito, né? A manutenção desses trabalhos prestados por essas entidades. Agora você vai ver que uma noite, a gente vai falar de uma noite para saborear as delícias de massas artesanais e vinhos celebrando o Natal, né? Essa é a proposta do Espaço Casa Jardins em parceria com a Benedita Massas Artesanais e as reservas são limitadas. O Espaço Casa Jardins, atrelado a Benedita Massas Artesanais, promoverão nesta quinta-feira uma noite de massas cujo tema é natalino. Ana Paula, proprietária do espaço, conta como o projeto tomou forma. O espaço, na verdade, ele foi um conjunto de ideias. antes desse espaço nós já tínhamos uns jardins onde ele era numa cobertura, porém lá era grama sintética, a gente tinha várias plantas e lá a gente tinha duas experiências, café e chá da tarde e a noite de pizzas e vinhos. E aí a gente sentiu a necessidade de trazer o cafezinho para todos os dias. E daí surgiu a ideia de pegar uma casa onde lembrasse casinha de vó e trazer diferentes ambientes. Aqui na Casa Jardins nós valorizamos o que é artesanal, nós damos prioridade. Os cafés também são de produtores aqui da nossa região. Nós temos um armazém onde a gente comercializa alguns produtos como a safrão da terra, balas de mel, tempero artesanal, geleia. E então, como a gente sabia que a Benedita produz massas artesanais de excelente qualidade que a gente já tinha experimentado, a gente convidou ela para fazer uma noite de massas artesanais aqui no espaço. A primeira foi um sucesso e a gente já marcou uma próxima data que será amanhã. A especialista em massas, Amanda Duvalli, vislumbrou em meio à pandemia uma oportunidade de se dedicar à cozinha. E foi assim que o amor pelas massas aconteceu. A Benedita surgiu, literalmente, ela é consequência da pandemia, ela é filha do Covid. Falta do que fazer mesmo durante o processo pandêmico e enquanto eu peguei o Covid na primeira onda, aquela coisa do confinamento, 15 dias no quarto e tal, eu comecei a pesquisar muito a respeito de, eu sempre gostei muito de cozinhar e tudo, sempre estudei muito a respeito e aí comecei a pesquisar sobre massas, que era um mundo novo e aí nasceu a Benedita. O cardápio contará com três diferentes tipos de massa salgada e ainda com um tipo de massa doce. Além do mais, existe a opção de pedir um vinho para acompanhar. É a segunda noite que a gente está fazendo junto e é a segunda vez que a gente vai fazer a proposta do menu degustação. São três massas salgadas e uma massa doce para cada pessoa ao longo da noite com a temática natalina. Agora a gente está puxando bem para as cores do Natal, sabores do Natal, aquela coisa do tender, do peru, castanhas, então vai ser um cardápio bem do Papai Noel mesmo. Para reservar uma mesa no espaço na noite de massas, você pode entrar em contato com a Amanda pelo Instagram benedita.marsas ou ainda pelo telefone ddd34991992599. O espaço Casa Jardins fica na rua Uberaba, número 132, no bairro Aurélio Caixeta. Olha, o contato é feito aqui no Casa Jardins, na arroba Jardins Patos, pode me mandar também no arroba benedita.massas, no direct tem o, na bio aliás, tem o telefone das meninas aqui, a gente trabalha com dois preços, 150 reais sem vinho para duas pessoas, esse valor para um casal ou duas pessoas, ou 240 reais com uma garrafa de vinho para duas pessoas, e quem quiser trazer o seu próprio vinho também, a gente tem a proposta da rolha para atender a todos os gostos. É uma ótima pedida aí, né? Delícias aí de massas artesanais, com esse vinho aí, né? Tudo a ver com esse período natalino. A gente encerra com essa edição do NTV News de hoje, amanhã a gente se encontra novamente, boa noite para você e até lá. Música 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 Música